Música 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 Já passei aqui! Você é um belo, você vai sonhar em Seria uma pena não, vai ser uma tristeza Não tem um... Não tem um mesmo pai com o meu peiro, né? Eu vou ver, eu vou embora Não tem um ponto Não tem um ponto Eu vou embora Não tem um ponto Eu vou fazer a minha frente Eu vou fazer a minha frente Não tem um ponto Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Nossa Nossa, que escarrilado! Meu Deus do céu! Flavíssimos!